Chama junto a debate faz, nossa escola quer cultura de paz Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV Chama junto a debate faz, nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV É hora de mudar, chamar a comunidade Tornar a nossa escola um lugar de igualdade É hora de ouvir, a voz, a consciência Fortalecer, unir e acabar com a violência Chama junto a debate faz, nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV